Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, para quem não me conhece ainda eu sou o Daniel Barros, quero falar hoje sobre a decadência que atingiu o Joyce Russell, meu Deus do céu, isso é hilário, olha gente, Lacombe hoje destruiu com ela em rede nacional, Lacombe indagou ela sobre questões que ela não soube responder, para responder ela utiliza o ataque, ou seja, o juízo de razão dela é o correto, é infalível, ela nunca está errada, e ainda acusou Lacombe de querer passar pano para o presidente, mas a pergunta que não quer calar, que crime que o presidente cometeu ao exonerar Valeixo e nomear o Ramagem, para o diretor-geral da Polícia Federal? Nenhum, é prerrogativa do presidente, prerrogativa dele, seja indicar, seja exonerar do cargo, agora ele não cometeu crime nenhum, e ainda assim, ela faz aquele papelão, sem contar no seu áudio que vazou, é assim, a gente fica sem palavras porque ela acusa as pessoas do que ela faz, e acaba caindo em contradição e se entregando, o áudio é, sabe, não tem como dizer que não é ela, ela até já assumiu que é ela, não tem como ela dizer que não pediu criação de perfis, eu vou colocar o áudio para rodar aqui, para vocês ouvirem, mas provavelmente vocês já devem ter ouvido. Entrar de sola, acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí, para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá, e os robôs para cima de mim, entendeu? Acabei de chegar em São Paulo. Olha, fica difícil dela negar, o que seria o correto agora? Convocar ela para a CPMI da fake news, que ela fez tanta questão, ela que foi lá dizer que, olha, tem uma milícia digital, levou um pseudo dossiê sobre milícia digital, sobre robôs utilizados por Bolsonaro, Bolsonaro. Galera, a maioria, eu vejo, eu acompanho no Twitter, não vejo robôs, o próprio Twitter disse que não há robôs no Twitter, fala, olha, não tem, nós pesquisamos, apuramos e não tem robôs. Então ela quer ter razão, quer que a verdade seja o que ela diz, que todos acreditem no que ela diz. Ela alegou que pediu, não, olha, pedi criação de perfis, mas perfis verdadeiros. Como verdade, JH, equipe JH, a gente é muito, é querer ser muito esperta e chamar os outros de burro. Não tem como você achar que vai conseguir convencer alguém com esse discurso, ô Joyce, é impossível. Então a gente precisa de esclarecimentos. A própria Folha de São Paulo, olha o fundo de poço que ela chegou. A Folha de São Paulo disse que ela usa verbas públicas para pagar empresa que gerencia as redes sociais com ataques a adversários. Chegou no fundo do poço. No fundo do poço mesmo. Além disso, foi desmoralizada por Lacombe, que durante o programa Aqui na Band, mostrou uma pesquisa sobre a aprovação da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. 82% aprovavam a saída dele. Então fica difícil você querer ter razão. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, para vocês verem que está no Conexão Política aqui, para vocês entenderem o que é. O apresentador Luiz Ernesto Lacombe voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira. Para tratar da temática política de hoje, Lacombe recebeu a deputada federal Joyce Hasselman e o senador Major Olímpio, ambos do PSL. Em vários momentos da entrevista, a deputada fez duras críticas a Bolsonaro. Jói-se, ao retratar os últimos acontecimentos do cenário político, disse que o chefe do executivo vem perdendo apoio popular. Lacombe, então, discordou. Mas não teve nenhuma manifestação contra o presidente, argumentou o jornalista. Ele também fez questão de relembrar que, mesmo diante da pandemia no Brasil, Bolsonaro não perdeu o apoio das ruas. Ainda sobre a pauta, Lacombe mostrou pesquisa feita pela equipe do programa, em que 82% aprovou a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, cai por terra a falácia deles de dizer que Bolsonaro perdeu o apoio das ruas, perdeu o apoio popular. Mentira! Estão mentindo descaradamente. Eles estão utilizando a tática de Goebbels. Repita uma mentira mil vezes e ela se torna verdade. Temos aí o MBL convocando protestos para o dia 3 de maio. Kim, para com isso, cara. Você dando declaração, olha, para derrubar o Bolsonaro, nós nos juntaremos até com a esquerda. Que vergonha, cara. Que vergonha. O japonês enlouqueceu. Se juntar com a esquerda para derrubar Bolsonaro. Bateu o desespero? Temos aí vídeo do Arthur Duval, o Mamãe Falei, entrevistando lá na câmara o Jean Wyllys. Faz algumas perguntas a Jean Wyllys. Jean Wyllys fica irritado com ele e acaba tentando tomar a câmera. O que ele faz? Chama o Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro agora é o Batman dele? Aí, quando o Bolsonaro ganha para presidente, o que ele faz? Esfaqueia Bolsonaro pelas costas. Na hora de pedir socorro, o Bolsonaro estava lá para ajudar. Agora que o Bolsonaro é o presidente, você o esfaqueia pelas costas. Que vergonha, hein? Então, vocês vejam que é todo santo dia, Bolsonaro apanhando da mídia. Joyce, todo santo dia, cada dia mais sendo desmoralizada. Suas redes sociais diminuem a cada dia. Eu não sei se ainda tem alguém que acredite em Joyce Hasselman. Não sei. Fez vídeo aí xingando o jornalista Oswaldo Eustáquio, dizendo que ia processá-lo porque falou do marido dela ter contato no Rio de Janeiro. O próprio marido dela disse que tem. Desmentiu ela. É uma brincadeira isso. Virou, sabe, uma fantasia dela derrubar o presidente. Não sei. Não sei qual que é o fetiche dela nisso aí. Porque o que eles prometeram quando fizeram campanha utilizando o nome do Bolsonaro era apoio para mudar o Brasil. Quando o Bolsonaro começa a enfrentar o sistema, bate de frente, peita. O que eles fizeram? Foram a favor do sistema. Ficaram contra o Bolsonaro. Esfaquearam pelas costas. Ela soltou uma frase no programa do Lacombe, ou aqui na Band. E você pode olhar no Jornal da Cidade Online, que me fez lembrar alguém. Não falta muito para Joyce Hasselman gritar Lula livre. Ela disse, olha, Sérgio Moro saiu do Ministério. Mas não tiraram só Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é uma ideia. Ora, ora, ora. Quem era a ideia há um tempo atrás? Lula não pode ser preso, porque não se prende uma ideia. Brincadeira, hein? Comparando Sérgio Moro e Lula? Ela mesma entregando, dando a faca e o queijo na mão do povo? Joyce, pensa mais no que você fala. Repense sua vida. Pelo amor de Deus. Ajude a mudar o Brasil, ao invés de fazer essas falácias, essas pataquadas que você faz aí no Congresso e faz na imprensa também. Tenta chamar a atenção de todo jeito. Ela disse que será a candidata prefeita do Major Olímpio. Eu quero ver. Chega logo a eleição. Eu quero ver ela perdendo para o Andrade, o poste. Ela vai ter menos voto do que o poste. Pode apostar nisso. O poste do Lula vai ter mais voto que ela. Joyce, chegou a hora. Renuncia. Pede para sair. Já deu o que tinha que dar. Você já abusou dos votos que você teve. Então, pede para sair enquanto é tempo. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe.